Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. No vídeo de hoje veremos como estão as atrizes que atuaram em filmes antigos. A CIDADE NO BRASIL 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 comente aqui no canal, deixe o like, se ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo e até a próxima.